Olá, continuando com o passeio pela minha estante, onde nós paramos mesmo, Ulisses, James Joyce. Não consegui ler este livro. Minha relação com Ulisses foi complicada, quem sabe no futuro. Os Livros da Selva, Rudyard Kipling, esta edição da Penguin, sensacional, fiz resenha. A Penguin nos traz uma edição fantástica, com bastante notas importantíssimas de pé de página, tradução muito legal, vale a pena e um preço acessível. Os Livros da Selva, já pela Zahar, os famosos clássicos de Zahar, edição maravilhosa, com ilustrações originais, muito bacana mesmo, vale a pena o investimento. Livro de Contos do Kipling, O Homem Que Queria Ser Rei e outras histórias. O maravilhoso, tanto o livro quanto o filme, Um Estranho no Ninho, de Ken Kesley. O filme protagonizado por Jack Nicholson possui diferenças importantes, mas é um filme muito bom e o livro é maravilhoso. Vale a pena tanto ler o livro quanto assistir ao filme e sem problema nenhum de um estragar o outro, porque há diferenças importantes e cada obra é contada de uma forma fantástica. Um Estranho no Ninho, Ken Kesley. Continuando essa literatura de viagem, tanto física quanto mental, On The Road, Jack Kerouke. Mais um clássico de Zahar, Jack London, O Lobo do Mar, tem resenha no canal, quando eu falo sobre aventuras marítimas na literatura. Sensacional também. Kafka, A Metamorfose, um artista da fome e carta meu pai. Eu pretendo trocar esta minha edição. Chegamos aos meus Mário Vargas Lousa, Tia Júlia e o Escrevinhador. Um livro muito bom, quase todos do Lousa eu adorei. Eu disse quase porque esse aqui é A Guerra do Fim do Mundo, que é uma versão romanceada da Guerra de Canudos, eu não gostei tanto. Primeiro livro que eu li, do Lousa, Pantaleões Visitadores. Um livro sensacional, mas eu ria muito com esse livro. A Cidade e os Cachorros, Mário Vargas Lousa também. Esse livro tem uma história interessante, não só a história em si, mas como a história do título. Antigamente ele se chamava aqui no Brasil de Batismo de Fogo. A história se passa numa escola militar. Então tem os alunos e mostra o dia a dia desses alunos, suas relações interpessoais. Um livro sensacional. Mas aqui no Brasil, creio que durante o período da ditadura, ele foi traduzido, o título como Batismo de Fogo. Agora ele retorna ao seu título original, A Cidade e os Cachorros. Ainda do Lousa, o clássico Conversa na Catedral. E o último livro que eu li desse ator, que é O Sonho do Celta, mostrando as atrocidades no Congo pelo governo belga. A exploração do Marfim, o massacre dos homens, dos pongoleses. Enfim, um livro sensacional também. Deixe ele aqui. As Relações Perigosas, Cordelo de Láquios. Essa edição é muito bonita, em dourado. Eu já vi traduzido como As Ligações Perigosas também. Como Era Verde, Meu Vale. Tanto o livro quanto o filme são muito bons. Aqui ele vem em duas partes. Os Sete Pilares da Sabedoria, T.L. Lawrence. Livro difícil. Ele possui longas passagens muito áridas, sem nenhuma relação ao deserto. Mas a leitura é complicada, em boa parte entediante. Mas uma vez vencido esses longos trechos, a experiência vale a pena. Agora, D.H. Lawrence. Não confundir. O Amante de Lady Shatterley. Sacrodindo os alicerces da Inglaterra vitoriana. Um livro sensacional, polêmico e maravilhoso. O Gato Pardo, Tomás e de Lampedusa, contando a queda da aristocracia. Uma família de aristocratas, perdendo não só o seu poder financeiro, como o seu poder social. O seu poder em relação às outras classes. Como os novos ricos, famílias não tradicionais, vão tomando lugar nessas antigas famílias. Livro interessante. O clássico dos clássicos. Um dos meus livros da vida. Melville, Mob Dick. Dispensa apresentações. É uma edição que não tem jaqueta, porque é antiga. Mas Mob Dick, quem não conhece, embarque no navio e vá atrás da baleia. Vamos continuando aqui. Alberto Moravia. Eu não conhecia esse autor. O livro A Romana. Livro muito bom. Vou tentar não me demorar muito, porque ainda há bastante livro para ser mostrado. Gabriel Garcia Marques. 100 anos de solidão. Também dispensa apresentações. É meu único livro do Gabo. Eu preciso corrigir isso rapidamente. Juan José Milás. O Mundo. Eu gosto muito sobre livros de crescimento. Como Apanhador no Campo de Centeio. Livros de formação. Esse aqui é excepcional também. A batalha de gregos contra persas. Neste calha-maço, mas que você lê tranquilamente. Salamina. Aqui é o local onde ocorreu a batalha decisiva entre os gregos e os invasores persas. Inclusive, nesse livro aqui, fala-se sobre a batalha das Termópilas também. Muito bom. Javier Negrete, o autor. As viagens de Marco Polo. O quarto que eu falo é as viagens de Gulliver. As viagens de Marco Polo. O livro das maravilhas. Precisa de uma edição mais nova, com notas de pé de página, referências. Essa está muito antiguinha. Mas quem gosta de relatos de viagem, é o clássico. Biografia do Gabo. Gabriel Garcia Marques. Essa biografia aqui de Gerald Marques é sensacional. Uma vida. E que vida. Este livro aqui, o Guia dos Dias, a Lista das Listas, os livros e os dias, de Alberto Manguel. Um ano de leituras prazerosas. O autor nos conta suas experiências de leitura durante um ano. Ele fala não só dos livros, mas como do momento em que ele leu esses livros. Porque nós leitores também somos muito influenciados pelo nosso momento. Você está lendo um determinado livro, em determinada fase da sua vida, isso marca bastante. Às vezes não é nem um livro tão bom, mas era uma época que te traz saudade. Você associa a sua leitura. Este livro aqui é sensacional. Ele merece uma resenha. Mas pra desde já, a indicação, os livros e os dias, de Alberto Manguel. Aqueles que tem a minha idade, um pouco mais novo, um pouco mais velho, vão lembrar da TV Manchete. E a Saga do Colorado, um seriado que passava nessa extinta rede de televisão, aqui em livro, de James Mittner. Paraíso Perdido, Milton, o livro demonologista, o protagonista, era especialista em Milton, contando a queda de Lúcifer. Aqui, um maravilhoso, Os Meninos da Rua Paula, minhas duas edições, tanto a mais nova, quanto a edição que eu chamo de emotiva. Tem resenha no canal, as pessoas gostaram bastante, mas também com um livro desses fica fácil, né? Trópico de Câncer, Henry Miller. Muito louco, muito interessante. Vladimir Nabokov, Lolita. Eita livro bom, olha. Eu fiquei impressionado a primeira vez que eu li Lolita. Além dos limites do oceano. Eu falei em relatos de viagem, aqui nós vamos lá pro passado. Ulisses, os vikings, inclusive exploradores míticos. Narrando a trajetória dos homens através dos mares. De Maurício Obregão. Expurgo, Sophie Otsane. Eu não conhecia essa autora. Eu sei que tem outro livro dela, já tinha editado no Brasil, não sei se tem mais. Vale a pena, um livro sensacional. Guardem esse nome aqui, ó. Sophie Otsane. Expurgo. Alfio Otsane. Tchau.